Júbila! Beleza com vocês? Bom, tô sumido há um tempo, mas isso não importa, não importa que eu voltei, agora com parceria com a RPM. Então vamos continuar aí com os pedidos. Este é da Daniela Silva, minha namorada. Estava na lista, não tô pulando na frente de ninguém, então vamos lá. Ela pediu da série Bleach. Vamos de sinopse do Bleach, então, uma sinopse bem breve, que o vídeo é curto. Bom, o Ichigo era um adolescente de 15 anos, brigão, e possui o dom de ver espíritos. Uma certa noite, no seu quarto, entra uma mulher misteriosa, vestida com um kimono preto. Ele a reconhece como um espírito e ela se assusta muito, porque ele consegue vê-lo. Não era perigoso. Então ela diz ser um Shinigami. A missão dela é simples. Ela simplesmente tem que ir pra terra e fazer o enterro das almas. Daí os espíritos puros, eles são mandados para Soul Sight. Seria, sei lá, um céu. Sei lá, é um negócio estranho lá. Enquanto ela explica isso, um dos rolosos ataca a casa do Ichigo. É? E ele tá atrás da grande anjo espiritual que eu juro. Então, o que que acontece? Ele vai lutar contra o moço, só que ele não consegue desfierir um ataque, porque ele não tem força. Então, a Shinigami salva ele, só que ela fica ferida gravemente. E ela diz que é apenas um jeito do Ichigo vencer, virando um Shinigami. Então, o que que ele faz? Ele transfere... Na verdade, ela transfere o poder pra ele, só que era pra ela transferir só metade. Só que o Ichigo é meio cavalo, ele acaba puxando tudo, quase mata por ele. Bom, e o nome dessa mulher misteriosa é Rukia. Muitos conhecem a Rukia, hein? Nossa querida, amada Rukia. Bom, essa personagem que eu estou desenhando, a Nell... Não vou falar o nome dela, porque é complicado pra caralho. Bom, ela é a ex-terceira espada. Ela aparece lá na... Na saga do Eco-Mundo. Ela tem uma aparência infantil, que não é essa que vocês estão vendo. O apelido dela é Nell. Ela é extremamente boca suja, tá sempre em companhia de seus irmãos Arlen Kars, o Pitch e o Dodon Chaka. Ao qual adotaram como irmã. Não tenho nenhuma memória de antes de encontrar esses dois aí. Mas, ela era muito respeitada no passado. Daí depois que ela se transforma nessa forma aí, que eu estou desenhando, o bicho pega. Bom, pessoal, então é isso aí. Qualquer coisa aí, deixa um comentário. Se você quer que eu colore esse desenho aí, deixa aí escrito, ó, colorir. Ou lã colore, ilse, colore, pinta. Qualquer coisa, tá? Eu vou colorir ele se vocês pedirem. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri